Eu estive lá no 01 também um cara que era promissor, mas... Pois é, mano. Era um cara que eu achei que iria bater o Sebum. É pela linha, por ser um cara alto, cintura bem fina, mas... Não sei o que tá acontecendo. É isso que eu falo, mano. Não é só ser um atleta físico, é ser um atleta mentalmente, é ser um atleta espiritualmente, você meter sua alma no negócio. É bem diferente. Então assim, o cara, o que acontece? Eu percebo no fisiculturismo, com toda a minha experiência, eu percebo que assim, existe um bom atleta que tá comendo lá ovo, milho, sei lá, comendo nada. Tá no suporte dele e ele consegue um corpo incrível. Aí o cara começa a se tornar uma pessoa pública. Aí começam a vir tantas responsabilidades que uma hora ele começa a se desviar pra ganhar dinheiro em vez de ser atleta. E é nisso que o shape do cara cai, entendeu? Porque assim, todo mundo fala assim, mas ser patrocinado é fácil. É mó simples, ia ser muito bom, só acordar, ir dormir, treinar e... Fio, você não tem noção de hoje em dia como a exposição da imagem da pessoa é alta. Por exemplo, Steve Lawrence, quando ele já veio, quando ele ficou famoso, imagina quantos afazeres o cara tinha por dia. Você viu quantos locais ele tinha que ir, quantas coisas ele tinha que gravar, quanto que ele tinha que se locomover, quantas reuniões ele tinha que fazer. Então é outra coisa. Aí que vai depender dele, prioridades. Eu vou ali pra ganhar dinheiro ou eu vou ali pra ser o melhor atleta? Vamos lá, eu vou colocar o Fernando Superman, ele é um ótimo atleta, mesmo que nunca tenha competido. Mas ele é muito mais um cara de dinheiro. Se você colocar pra ele assim, ó, eu tenho 12 horas disponível no dia. O gorila e ele. O gorila vai treinar as 12 horas. O Fernando vai trabalhar 8 horas e vai treinar 4 horas. Você entende? É diferente. Então eu vejo muito atleta se desviar por causa disso. Por quê? Começa a vir muito dinheiro, começa a vir mina pra caralho, começa a vir oportunidade pra caralho. Mas, como eu posso dizer, sabe o que é uma miragem? Sim. Não, eu já vi momentâneo, pô. Então, você vê o tesouro ali, você pode ir lá buscar ele, mas você vai estar deixando de fazer o seu caminho, tá ligado? É isso aí. Não, teve muito atleta que competia uns 4 anos atrás. Que era a maior referência. Caraca, mano, tava falando isso mesmo hoje com o Fael. Muito louco. Tipo assim, às vezes trocando ideia assim, vendo os moleque, tipo, começaram a competir quando eu competia. Os moleque falaram, pô, mano, maneiro te ver aí hoje. Na minha ideia, falaram assim, pô, mano, moleque, podia estar aqui comigo hoje, tá ligado? Mas por conta dessa miragem aí, consistência. Tem uma galera hoje de mídia que tem uma... Dá pra falar nomes, né? Vou até tentar ser bem primitivo aqui no Fael. Pô, só falar um cara aqui, que você comentou. Ítalo, Hidney. Mano, esse cara, quando eu comecei, mano, esse cara pra mim era, tipo, o que o Brandão é hoje. O Brandão tem uma mídia, tipo, surreal. E eu vi o Ítalo ali, mano, brigando sempre ali entre os caras, tá ligado? Eu falei, beleza, o cara foi pai, tem um monte de coisa aí, entendeu? Vários objetivos, mas era um cara que eu via, tipo, ele no Olímpia, mano. Isso aí, entendeu? Então vai depender. Você quer ter uma condição financeira muito boa ou você quer ser um melhor atleta? É uma coisa que eu te garanto. O momento que você chegar e ser o melhor atleta, tudo vai vir junto. Você não precisa correr atrás deles. Eles vêm atrás de você. O dinheiro vem atrás de você. Tudo vem atrás de você. Mas o que acontece? O cara se vislumbra, mano. Imagina um cara que tava ali gastando todo o dinheiro dele pra comprar os esteroides, a comida e não sobrava nada. Agora o cara, por exemplo, ganha 20 mil de salário e ganha dali, ganha daqui. Você entende? Aí o cara começa... Mano, eu vou competir pra quê? Eu já tô ganhando tudo o que eu preciso. Tipo, o cara vai pensar... Não, mas a gente, olha, é um ano que você fica bem, se mantendo bem, você consegue se estruturar pra abrir um negócio. Sim. Todo atleta é assim. Não tô falando só de fisiculturismo. Sim, sim. Mas, Tyson, quanto dinheiro já ganhou na vida? É. Verdade. Entendeu? Qualquer atleta que você for falar que foi muito bom, o cara ganhou muito dinheiro. Exatamente. Você entende? O atleta é inteligente, né, mano? Só que aqui não é futebol, aqui não é boxe, aqui não é... é fisiculturismo, é bem diferente. Você treina, você saiu do treino, você ainda se mantém no fisiculturismo. Sim. Você vai se dormir, você se mantém no fisiculturismo. Exatamente. Não, até o seu sono. É. Se você dorme pouco, te influencia. Você acordou, seus hábitos vão te mostrar que você é um fisiculturista. O que você comeu vai te mostrar que você é um fisiculturista. E depois, quando você vai treinar, basicamente é só mais uma etapa do dia. Você não deixa de ser fisiculturista. Não é o ponto máximo do dia. Eu não sou jogador de futebol, coloquei uma chuteira aqui e saí do jogo e eu não sou mais jogador de futebol, tá ligado? Exatamente. Não, eu sou um fisiculturista em qualquer momento, mano. Todo momento do meu dia, da minha vida, desde que eu... Porque cada momento vai fazer diferença no seu shape ali do... Claro, claro. Se eu venho evoluindo muito, é porque minha densidade e intensidade do que eu faço tá muito maior que a dos caras. E a constância. Eu não sou a criatura genética com poder ilimitado. Eu não tô tomando plutônio. Não, mano. Eu tô fazendo as coisas simples. Só que eu tô fazendo o trabalho duro. E aí o resultado vem. Simples. Os caras não treinam que nem eu. E os caras sabem disso. Os caras falam pra mim. Você é louco, mano. Você é louco. Mas minha loucura tá funcionando. Você entende? Exatamente, mano. Você falou um negócio de acúmulo de horas de treino que eu ouvi você falar em algum lugar. Eu achei isso sensacional. Eu não lembro bem como é que você falou ou o termo que você usou. Você treinava, tipo, você colocava as horas do dia que você treinou. Aí se você pegar uma semana, você treinou 300 não sei quantas horas e o cara... E você treinou, tipo, muito mais horas do que o cara treinou em uma semana. Vamos pensar, Chicória. Eu pego um pedaço de um tronco aqui gigante e coloco aqui nessa sala e falo pra você, ó, Chicória, vai esculpindo isso daí. Tá bom? Tá. Aí você decide como você vai esculpir. Se você pegar por dia uma hora pra esculpir isso daí... Isso vai acabar. Daqui a 10 anos você pode ter sua arte, entendeu? Mas se você todo dia ficar esculpindo 12, 13 horas por dia a sua arte e passar de 10 dias, 130 horas, enquanto o cara que fez uma hora, 10 horas. Em um dia você já ultrapassou o cara em uma semana. Entendeu? Raciocínio bom. O raciocínio é esse pro treino. Ele fala a mesma coisa. Só o que acontece. Os caras são ignorantes nisso daí. Os caras falam assim, ah, beleza. Então eu vou ficar socando o peso 13 horas por dia. Não, meu filho. Não, você tem que trabalhar de maneira diferente. Inteligente, né? Vamos lá. Ah, você é um tatuador. Você vai fazer uma tatuagem que tem uma base mais grossa. Você vai usar mais agulhas, certo? Você vai usar um cartucho de agulha maior. Sim. Pra preencher aquilo. Mas e pra fazer os detalhes? Você usa aquele cartucho? Não tem nem como. Não, você vai usar das agulhinhas finas. Exatamente. É a mesma coisa. Numa escultura é a mesma coisa. Não é só o peso, não é só o machado que você vai bater no tronco que você vai conseguir fazer os detalhes, tá ligado? Então é esse tempo de carga que vai ser determinante. Não só o tempo de treino. O treino tá ali. Você tem que dar o seu sangue, o seu melhor. Mas saiu do treino? Ainda tem outros treinos. Tem alongamento, que te gera amplitude de músculo. Tem a pose, que te gera densidade, o equilíbrio. Mano, tem N coisas. Tem fisioterapia que você pode fazer. Alinhamento de postura. O Sebum fez isso, que melhorou tanto de um ano pro outro. Ele começou a bater o quê? Na fisioterapia. Na postura, tá ligado? O Japa, por exemplo. Se você pergunta pra ele, Japa, o que é muito importante pro fisiculturista? Ele vai falar, miofacial. Miofacial. Ele sempre bate nisso. Por quê? Ele viu que a massagem traz, além de uma recuperação muscular, um desenvolvimento muscular. Eu também acredito nisso. É. Eu tenho fisioterapeuta também. O Luiz. E é a mesma coisa, eu sinto isso. O cara faz uma massagem em mim, eu vejo que desenvolveu, eu vejo que soltou. Então, é todas as ferramentas que você pode usar ali de 24 horas. 24 horas eu não digo porque você tem que dormir, mas pelo menos 16 horas. 16 horas ali. Isso. Tem muita coisa pra fazer. Isso, eu não fico sentado esperando. É, e o ponto alto não é o treino. Fica tranquilo quem não é. Pode crer. E o ponto alto não é o treino.